Chega junto que eu vou lançar a braba, atacante da Rússia, pretendido por Inter e Botafogo, é oferecido ao Flamengo, saiba quem é e qual a real possibilidade de contratá-lo, clube recusa Pedrinho, ex-Corinthians atualmente no Shakhtar Donetsk, e eu vou explicar porquê, goleiro do Mengão, volta a mira de clube holandês, e ingressos para a reabertura do Maraca, estão todos esgotados, te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso, já chega lá, Dando like, compartilha o vídeo com a galera, e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. Mas antes, um recado do nosso novo colaborador, com a chegada dos bancos digitais, está cada vez mais acessível investir na Bolsa de Valores, só que a maioria das pessoas acha que é só colocar o dinheiro lá de qualquer jeito, e vai ficar rico do dia para a noite, e no final, acaba perdendo tudo. Eu mesmo entrei numa dessas e me dei mal, só que agora eu estou aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado, com o Diocenei Pat, um dos maiores especialistas em mercado de ações, e que já ajudou milhares de famílias a conquistarem os seus sonhos. Aprenda você também, vá até a descrição do vídeo, lá você encontra o link para o meu grupo no Telegram, se você não tem o aplicativo, baixe, é rapidinho, e lá você se inscreve, terá acesso a todas as informações, e o link direto para adquirir o curso com treinamento completo, e é mais barato do que você imagina, hein? Conhecimento não é gasto, é investimento, e dá retorno. Está esperando o que? Adquira o seu curso. E o Tom Dela, que foi noticiado, o interesse do Flamengo, em adquirir através de investidores. 90% da SAF do clube português vive péssimos momentos na primeira liga, brigando contra o rebaixamento, o clube cujos dirigentes utilizaram um discurso de resistência à entrada de investimento desse grupo brasileiro, que pretende colocar o Flamengo, que é o grupo pactual, que pretende colocar o Flamengo de frente para comandar. O Tom Dela já mudou esse discurso, e, tendo condições financeiras que não são das melhores, esperam que o Flamengo se defina o mais rápido possível, e que haja realmente o aporte financeiro. Mas a situação do Tom Dela não é das melhores, e lógico, se for confirmado o rebaixamento para a Liga de Honra, como eles chamam lá em Portugal, com certeza o interesse do Flamengo ficará bem menor, porque a vontade do Flamengo é de adquirir um clube que esteja na divisão principal de Portugal. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome? No vídeo no smartphone, ou então esse botãozinho no canto do seu computador, é o botão inscreva-se, clique, acione o sininho na opção todos, e fique sempre por dentro do Mengão. E está vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o Flamengo, que está com todos os ingressos esgotados para a reabertura do Maracanã, a estreia do seu novo gramado híbrido na partida diante do Bangu neste sábado, às 7 da noite, pela última rodada da Taça Guanabara pelo Campeonato Carioca. O Flamengo já está garantido como vice-campeão da Taça Guanabara, esperando apenas quem será o seu adversário à definição entre Vasco e Botafogo na semifinal do Campeonato Estadual. Mas lógico que tem todo um charme, já que o Maracanã, desde o ano passado, desde o final do ano passado, a partida em que o Flamengo perdeu para o Santos, o público não tem acesso ao templo sagrado do futebol. Ao todo, foram comercializados os 57.500 ingressos que foram disponibilizados para a torcida, com uma carga total de 72.000 lugares, já que existem também gratuidades, convites e cortesias. Com isso, o Maracanã pode sim ter mais de 70.000 torcedores e, com isso, cravar o recorde de público em 2022. Lógico que para isso contribuiu bastante o preço popular, principalmente para os setores do setor norte e o setor sul, com R$12. Aliás, todos os setores do Flamengo tinham ingressos bem abaixo do que costumam ser praticados. Eu acho que foi um golaço de placa do Flamengo, isso poderia ser mantido. A gente sabe que não é sempre que isso pode acontecer, até porque existem jogos muito onerosos, como, por exemplo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e o Flamengo precisa desse recurso para manter o seu elenco caro. Mas seria importante, entre um ou outro jogo, o Flamengo colocar esses preços populares para que tenhamos um espetáculo com casa cheia. Imagina, Maracanã com 70.000 torcedores. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda, antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Já estamos nas principais plataformas de podcasts. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e Spotify. Está lá o podcast. Vou lançar a brava. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o goleiro Hugo Souza, que conquistou a condição de titular pelas mãos do técnico Paulo Souza, principalmente por sugestão do preparador de goleiros, o também português Paulo Grilo, já que foi beneficiado pelos problemas físicos vividos pelo Diego Alves, que interromperam a sua participação na pré-temporada rubro-negra e nas primeiras rodadas do campeonato carioca, voltou ao foco do Ajax da Holanda. O clube holandês trouxe essa informação no ano passado. Está buscando um jogador para a posição. Procura um goleiro jovem e promissor, principalmente em uma praça periférica, para que ele possa se valorizar e até futuramente gerar lucros ao Ajax em uma transferência para um clube de maior expressão ou de um grande centro do futebol europeu. Com isso, eu até trouxe essa informação. Eles estavam dispostos a desembolsar até 20 milhões de euros. No câmbio atual, mais de 110 milhões de reais para contratar o jogador. que tem contrato com o Flamengo, até 2025 sua multa recisória é de 70 milhões de euros. De qualquer forma, até agora não chegou uma proposta efetiva pelo atleta. Mas o interesse reacendeu, principalmente depois da publicação do turco Ekrem Konur, que se notabilizou nos últimos anos como o papa do mercado da bola no continente europeu, no futebol europeu. E ele reiterou que o atleta continua nos planos do Ajax e que, nos próximos dias, pode ser, sim, formalizada uma proposta para contar com o jogador na reabertura da janela para transferências internacionais lá na Holanda, o que só vai acontecer a partir de 1º de julho. Mas, de qualquer forma, o negócio pode ser concretizado antes disso. O goleiro Hugo Souza, que segue sendo a principal opção do técnico Paulo Souza, ele que colocou no banco de reservas ninguém menos que o veteraníssimo Diego Alves. Vale destacar que o Diego Alves pode também deixar o Flamengo, já que existem sondagens de algumas equipes, principalmente do mundo árabe, e o jogador está descontente com o fato de que não vem sendo utilizado. Muito embora venha treinando com afinco, mas existe uma cláusula liberatória no seu contrato, que vai até o final de dezembro, que diz que, se houver uma proposta de um clube do exterior, ele não precisa compensar o Flamengo com uma multa recisória e apenas comunicar à diretoria. E você, teme que Hugo Souza possa deixar o Flamengo? Que já abriu mão de César, de Gabriel Batista, o goleiro João Fernando também foi liberado para procurar um outro clube, e até mesmo o Matheus Cunha vem sendo sondado por alguns clubes que tentam o empréstimo dele aqui mesmo, no futebol brasileiro. Deixe abaixo o seu comentário, e antes de a gente partir para o próximo assunto, o Flamengo vai estrear fora de casa. E olha, tem a possibilidade de a partida com o Atlético Goianiense sair de Goiânia e ir para Brasília. Existe uma possibilidade, embora remota, que o jogo seja realizado no Serra Dourada, no mítico estádio Serra Dourada, lindíssimo, mas que infelizmente foi abandonado nos últimos anos e até funcionou como hospital de campanha, no auge da pandemia na capital do estado de Goiás. Já está passando por um processo de revitalização, e espera-se que esteja à disposição, embora seja difícil essa oportunidade. O Atlético Goianiense acredita que poderá ganhar dinheiro levando o estádio para a Arena BRB Mané Garrincha. Mas e você? Já pensou em ver o Mengão de perto? Seja em Goiânia, seja em Brasília, os melhores preços você acompanha na Editor. Faça o teste, entre em contato através do Zap no DDD 21 974-193-630, ou 977-347-762. E com certeza ela terá um pacote feito sob medida para você. Editou uma empresa a cada turno. Ela, ó, pode botar fé. E o Flamengo recusou a oferta feita por empresários do atacante Pedrinho. O jogador atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por motivos óbvios, procura um outro destino. Aliás, a FIFA liberou jogadores que atuam na Ucrânia e na Rússia por conta do conflito que tem acontecido no leste europeu para retornar aos seus respectivos países. No entanto, a FIFA liberou para que haja um empréstimo até o final da temporada europeia, que termina em 30 de maio deste ano. Aí fica difícil, né? O Flamengo, por exemplo, deseja jogadores, pelo menos por empréstimo, até o fim do ano. E os clubes têm dificultado essa questão. Fato é que o Flamengo não quis a contratação do Pedrinho e argumentou que já contratou recentemente um jogador das mesmas características, que é o Marinho, que inclusive nem vem sendo muito utilizado pelo Paulo Souza. Essa é a verdade. O Paulo Souza disse publicamente que o jogador tem características que são diferentes daquelas que ele espera de um atleta para poder encaixar na equipe. Está tentando adaptar as características do jogador à sua maneira de jogar e aquilo que quer que sua equipe se comporte do ponto de vista ofensivo. Dessa forma, portanto, o Flamengo não retribuiu o interesse que haveria no Pedrinho em jogar pelo Flamengo. O caminho ficaria livre, por exemplo, para o atleta retornar ao futebol brasileiro, já que São Paulo, o próprio Rogério Senna ligou pessoalmente para tentar contratar o jogador e o Corinthians também quer a contratação do atleta revelado no Parque São Jorge. E você acha que o Flamengo acertou? Pedrinho não seria uma boa contratação para o Flamengo? Lembrando que ele também é caro, hein? Recebe mais de um milhão de reais por mês. E o Shakhtar Donetsk, que desembolsou no ano passado 18 milhões de euros na sua contratação e, no mínimo, vai querer a mesma quantia em caso de uma negociação indefinitiva. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção ao aeroporto, os grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça, sem antes entrar em contato com o meu xará, através do zap no DDD 11. 994245117. Vou repetir, hein? 994245117. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que se indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E o atacante, o Anderson, do Krasnodar, da Rússia, de 27 anos, foi oferecido ao Flamengo. Isto mesmo. O jogador que circulou na órbita de Internacional e Botafogo foi oferecido ao clube através de seus empresários. Também por conta da situação que envolve o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, o atleta busca um destino no Brasil. Botafogo chegou a fazer um contato com seus agentes, mas não foi adiante. E o Flamengo, sim, observou com bons olhos a sua contratação. Atacante de canto, tanto flutua pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Atleta de muita velocidade seria interessante a sua contratação. No entanto, eu procurei falar com amigos, jornalistas de Porto Alegre que fizeram questão de dizer que ele está praticamente acertado com o Internacional. Muito dificilmente haveria chance de uma reviravolta. Ou seja, o Flamengo chegou tarde. E talvez essa oferta teria sido feita pelos empresários do Anderson justamente para pressionar o Internacional a aceitar os termos que ainda faltam ser acertados para que possa haver a contratação do atleta. O Inter que vem se movimentando muito no mercado. A curiosidade é que o Anderson, assim como o Andrés Pereira, também é belga. Tem dupla nacionalidade. O jogador que fez toda a sua carreira no futebol europeu. surgiu na base do Ajax, depois foi para o futebol inglês e ainda passou pela Espanha e pela Itália. Muito parecido mesmo com a história do Andrés Pereira. E você? Ficou um pouco com o pé atrás só de saber que o cara também é belga que nem o Andrés Pereira? E o detalhe é que o Shakhtar até aceita emprestá-lo até o final do ano, mas com obrigação de compra por 4 milhões e meio de euros. Mais de 25 milhões de reais. O Inter está disposto a pagar isso. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão. Mingão foi pesado no ataque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol! Gol!